Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma maquiagem aqui no canal pra fotos. Aquela maquiagem tipo bem básica, mas bem bonita pra ficar com a pele show, pra tirar fotos. E também um pouquinho inspirada nas fotos tumblers. Então vamos começar. Vou começar com esse primer da Revlon, que o nome dele mesmo já disse que ele é um photo ready. Ele prepara sua pele pra fotos. Então ele é ideal pro tema de hoje. Uma coisa que eu percebo muito nessas fotos de Tumblr Girls é sobrancelhas bem marcadas. Então eu vou fazer minha sobrancelha hoje com essa pastinha da Colourpop. E vou diluir ela com esse diluidor da Face Beautiful. Aí você põe uma gotinha, dá uma mexidinha nele assim. E aí eu venho com o pincelzinho. Começo sempre aqui ao meio da sobrancelha. E vou desenhando ela. Aí na hora que você vê que o produto que você pegou no pincelzinho tiver ficado bem pouquinho, aí você vem pro começo da sobrancelha fazer ela pra... Porque aqui no começo tem que ficar bem naturalzinho. Então eu sempre faço aqui no começo sem pegar mais produto. Aí a gente vem com o pincel de escovar e vai penteando ela. E depois vem com o corretivo. Vou usar esse daqui da Ricorte. Pra delimitar mais ainda a sobrancelha e dar uma iluminada embaixo. Vem com a esponjinha e vai dando batidinha. E pronto. Olha só a diferença. Pra tirar fotos, essas sobrancelhas bem marcadas ficam muito bonitas. Agora eu vou fazer a outra, já volto. E aproveitei também e colei meu cílios postiço. Porque eu particularmente acho que o cílios postiço dá outro efeito completamente na foto. Porque na foto tem que ser tudo mais. Porque a foto, principalmente por causa das luzes, ela sempre diminui as coisas. Então, por exemplo, contorno. Você tem que fazer um contorno mais marcado se você quer que ele apareça na foto. Porque a foto vai tirar um pouco disso. Então, eu acho que o cílios postiço faz toda a diferença. Porque o cílios natural na foto não realça, não aparece. Mas se você quiser fazer com o cílios natural, pode fazer. É um gosto pessoal meu usar o postiço. Agora vamos colher das olheiras. Vou vir com essa minha paleta da Ruby Rose. E vou pegar essa cor amarelinha. Ó, peguei esse daqui. Tá bem amarelinho. E vou passar aqui embaixo dos olhos. De base eu vou vir com essa da Natural Una. Que eu acho ela com uma cobertura bem natural. Se você quiser fazer uma cobertura mais alta, também você consegue. É só você ir passando mais camadas dela. Mas hoje eu quero uma camada mais natural. Então, eu vou passar apenas uma vez. Ela é bem líquida. Então, você consegue passar mais de uma camada sem pesar. Mas dá uma cobertura maior. Agora eu vou vir de novo com esse corretivo da Ricoste. Que ele é bem clarinho. Então, ele vai iluminar algumas áreas do rosto. Por exemplo, abaixo dos olhos. Um triângulo invertido. A pontinha do nariz. E a gente pode passar um pouquinho aqui no meio também. Subir até a testa. E na testa a gente faz três risquinhos pra dar uma iluminada. Aqui na boca também. São os pontos que eu gosto de iluminar no rosto. Principalmente na hora da foto. Agora eu venho com o pó compacto da Ricoste. E selo toda a minha pele. Principalmente aqui. Abaixo dos olhos. Onde foi a gente passou bastante corretivo. Então, tem que deixar bem selado. De contorno, eu vou usar esse triozinho da Boca Rosa. Eu acho que esse tom mais claro é o que mais combina com o meu tom de pele. E vou marcar o meu contorno. Agora eu vou vir com essa minha bruma da Cat Make. Que ela tem um brilho dourado, bronze. Que já dá uma bronzeada na pele. Fica bem bonito. Na boca eu vou passar esse Benetint. Porque ela sempre tem essa boca bem vermelhinha. E as bochechas também são bem vermelhinhas. Então, eu vou passar o mesmo Benetint nas bochechas. Você pega ele. Dá umas batidinhas aqui na bochecha. Vem com o pincel. E vai dando batidinhas até esfumar. E fica com essa bochecha rosadinha. Esse gloss da Victoria's Secret. Que também tem uma cor avermelhadinha. Que fica bem bonito na foto esse gloss, gente. Esse gloss fica maravilhoso. Agora eu vou vir primeiro com esse iluminador da He Pretty. Que ele é mais delicadinho. E aí eu vou passar aqui na ponta do nariz. Um pouquinho aqui em cima aqui também. Pra dar aquela arrebitadinha. Pro nariz daquela empinadinha. Agora eu vou vir com esse iluminador da Ricoche. Que ele é bem tchan. E vou iluminar aqui. Normalmente eu uso ele no nariz também. Mas só quando eu vou fazer... Sair à noite. Fazer uma pele mais chique. Deixa eu passar ele acima do blush. Igual eu falei que na foto tudo diminui. O iluminador é o que mais diminui. Ele some na foto. Então pode exagerar mesmo. E tá pronta a nossa maquiagem pra fotos. Espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu joinha. Ajuda muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.